Alô galera, estamos aqui na cidade de Itabatã. Estamos vendo aqui uns projetos muito bons. Pintura e grafite de Rob Sumanduka. O cara é demais. Trabalha muito bem. Excelente pinturas, excelentes escrituras, excelentes desenhos. O cara é muito bom naquilo que faz. Aquele que estiver interessado, Rob Sumanduka de Itabatã, vamos passar mais um pouco aqui para ver as suas belezas que ele tem feito. Agora se a gente ver ali, ele está fazendo uma nova pintura. Aqui ali é o símbolo do América. Mais uma de suas belezas sendo feita. Esse aqui é Ismael. E vamos ver. Dá uma olhada aqui. Esse aí é o Rob Sumanduka, Ismael, o pintor. O nome é 999, 18, 16, 16, 16. A galera aqui é do Poço Artesiano. Quem quiser contratar, o número está aí embaixo. Anúncio. E aqui, nós vemos aqui. A galera pedindo dinheiro. Precisamos de dinheiro. E nós precisamos de estar aqui. O número aqui embaixo. Só vocês leem e veem o que precisam. Distribuidora Mineira. O número aqui. Quem precisa de álcool, gás, carvão, bebidas. Só chamar a distribuideira. Distribuidora Mineira. E é isso, galera. Vamos voltar ali para o Rob Sumanduka. O nosso pintor de grafite. Nosso grafite. O cara trabalha muito bem. Excelente. Estamos aqui de novo. E a pintura está ficando excelente. Olha lá. Está saindo. Verde, um verdinho ali. Um branco ao redor. E a pintura está ficando. Está saindo. O símbolo da América. A nova escolinha da América. Você está fazendo a sua própria propaganda aqui. Escolinha da América. Quem quiser. Os jogadores de futebol que estiver atento aí. Escolinha da América. Já fiquem atentos. Quer ser um profissional? Faz um meixão para ele. Esse cara é bacana. Porque é comunitário. Faz um meixão para ele. Aqui é a Escolinha da América. Deixa eu pegar o papel aqui. Coloca aqui. Guaraninha América Itabatã. Qual o endereço? Você sabe o endereço de lá? O telefone de contato está aí. Aqui nós temos... Tem não, tem não. Pega outro número aí. Está aqui. Temos aqui a Escolinha da América. Alguém vê aqui o número. Está passando um caminhão aqui. 73999999190606. Quem estiver interessado em levar seus filhos para, talvez, se tornar um jogador de futebol profissional, a Escolinha da América vos chamam.